Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos ter mais um momento de oração, um tempo abençoado em que nós vamos estar orando sobre os seus sonhos. O pastor Lobos está aqui do meu lado e nós vamos orar por você. Amém, queridos, muito bom dia, graça e paz. Hoje nós queremos orar para que você aprenda a colocar seus sonhos diante do Senhor. Os sonhos, eles trazem para a nossa vida uma experiência que Deus quer nos mostrar. Os sonhos são capazes de ser poderosos dentro da nossa vida. Quando você olha para a vida, por exemplo, de José, José começa a ter sonhos com Deus. Quando ele é um adolescente de 17 anos, Deus começa a dar para ele sonhos e visões. Esses sonhos vão marcar a vida dele até a sua fase adulta. José vem de uma geração de vencedores. Ele é bisneto de Abraão, ele é neto de Isaac, ele é filho de Israel. Ele vive numa instabilidade familiar. Ele tem experiência de uma competição entre os irmãos. A gente percebe assim, a partir de Gênesis 37, que ele é amado pelo pai, mas ele é odiado pelos irmãos. Ele sonha, é interessante disso, né? Ele sonha em travesseiros de pedra, ele deita a cabeça e ele sonha. Ele se envolve com os sonhos dele, ele se envolve com os sonhos dos outros. Ele sonha com a terra e as plantações de trigo. Ele sonha com o céu e as estrelas. Esses sonhos atraem a inveja, atraem ciúmes, atraem injustiça, mas ele é capaz de pegar os pesadelos e transformar em bênçãos. Tem muita gente que quer matar o seu sonho. Tem muita gente que vai desprezar o seu sonho. Tem muita gente que vai tentar desprezar seus planos, seus objetivos, os seus planejamentos. Tem muita gente que quer fazer com você o que fizeram com José. Se você pegar Gênesis capítulo 37, 19 e 20, os irmãos dele pegam ele e jogam ele num buraco, numa cisterna. Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele quando a gente acabar com a vida dele. Então tem inimigos, gente, que não gostam da gente, que não gostam da nossa prosperidade, que são enciumados, que são invejosos. A Bíblia diz no Salmo 35 que existem inimigos traiçoeiros que se divertem à nossa custa, à custa do nosso sofrimento. Então são pessoas que nos odeiam de graça, que têm ciúmes, que nos traem, que plantam oposições infundadas. Tem uma antipatia gratuita. São adversários que são imotivados. Você não dá motivo nenhum, mas eles são ingratos. Você tenta fazer o bem, mas eles fazem o mal. Por quê? Porque são sonhos que são poderosos. Sonhos que fazem você enxergar a terra, ou seja, aquilo que vai acontecer na sua vida pessoal. Mas sonhos que fazem você enxergar o céu. Deus manda Abraão olhar pro céu e pra terra. Deus faz José sonhar com o céu e a terra. Os sonhos levam a gente ao impossível. Ou seja, José vai sonhar sendo governador na vida dos irmãos. Então os sonhos são poderosos por quê? Porque eles podem transportar você pra algo que é impossível na vista dos outros. Ah, você tá maluco sonhar com isso. Você tá doido. E é interessante que você é capaz de ir além dos sonhos. Salomão, primeiro livro de reis, ele sonha com o Senhor. O Senhor aparece em Salomão à noite. Aparece pra ele e Deus diz, peça-me o que quiser. Num sonho, eu vou te dar. E ele pede um coração cheio de discernimento. Pra governar o povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Isso aí ir além dos sonhos. Por quê? Porque Deus diz assim, ó. Porque você não me pediu riquezas, fama. Não vai ter ninguém igual a você. Eu vou dar tudo que você pediu e mais alguma coisa. A Bíblia diz, então Salomão acordou. E percebeu que tinha tido um sonho. Então os sonhos, eles podem, a sua vida pode ir muito além daquilo que você pede. Tem muita gente que negocia os sonhos, né? Por exemplo, José, ele sonhou, os irmãos dele negociaram ele por algumas peças de prata. Eles veem uma caravana de ismailitas e vende eles e levam pro Egito. Ali no Egito, os midianitas vendem José a Potifar. Quer dizer, tem sonhos que são negociados, tem sonhos que são desprezados. Tem sonhos que você tem que a pessoa diz, olha, isso nunca vai acontecer. Você é um sonhador. Você tá vendo coisas. Gente, a fé, ela é capaz de motivar a benção de Deus sobre a sua vida. Tem gente que tenta comprar teus sonhos. Por exemplo, José, ele tava rejeitado pelos irmãos. Longe do pai, longe da mãe, longe da sua terra. Ele é vendido como escravo e ele chega na casa de um superintendente do rei, chamado Potifar. E a mulher de Potifar tenta comprar ele por prazer. Não se deita comigo e ele fala, você tá maluca, mulher? Você pertence àquele homem. Você acha que eu vou pecar contra o meu Deus me deitando com você? Quer dizer, ele tava com um coração que podia ser amargurado. Ele tava com um coração que podia ser desejoso. Ele tinha desejos. Mas o que ele faz? Ele diz não ao desejo dele. Tem muita gente que diz assim, minha carne é fraca. E aí, cai em todo tipo de desejo, não consegue dizer não. Sabe por quê? Porque não tem temor do Senhor. Porque despreza o sonho que Deus deu pra ele. Tem muita gente que tem sonho que ele mesmo aborta. Ele mesmo destrói sonho. Sabe por quê? Por causa de umas migalhas. Por causa de alguns sabores. Então, não venda os seus sonhos. Querer destruir seus sonhos. E aí, é interessante como é que os sonhos são protegidos por Deus. José não é um homem que troca o sonho de Deus por alguns prazeres imediatos. Não. A Bíblia diz que onde José tava, Deus tava com ele. O Senhor tava com ele. Ele prospera na casa do seu Senhor egípcio. Ou seja, prospera na casa de Potifar. Deus tava com ele dentro da prisão. Deus fazia ele prosperar. Porque a bênção de Deus tava sobre ele. Não tava no lugar. Então, eu quero pedir que você interprete seus sonhos. Que quando Deus dá um sonho pra você, quando alguém sonhar com vacas gordas, com vacas magras, lembre-se disso. Alguns sonhos, eles podem vir através de pesadelos. Mas os pesadelos, eles não são maus. Eles são avisos dos céus. Então, você deve colocar esses sonhos debaixo da autoridade do Senhor. Amém? Quero orar pelos seus sonhos, eu e a pastora Fabíola, pra que você não seja enganado. Pra você se mantenha firme na presença do Senhor. A pastora Fabíola vai orar primeiro, eu vou orar em seguida. Oi, gente. Um rápido intervalo. Senhor, você que ainda não é membro, seja membro do canal pra nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero pedir, clamar ao Senhor, interceder pela vida dos meus irmãos que estamos juntos nessa manhã em oração, nesse dia, colocando diante do Senhor os nossos sonhos, a nossa mente, o nosso descanso, a hora que repousamos. E queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos blinde, nos guarde, nos livre, Senhor, de setas inflamadas, de mensagens que não venham do Senhor, de toda e qualquer intimidação maligna que venha, Pai, alguma mensagem que possa gerar em nós temor, insatisfação, tristeza, pânico, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo se traga clareza e se revele, porque sabemos também que através dos sonhos o Senhor fala conosco, Pai. Senhor, que eles estejam intimamente ligados com o Senhor, unidos através do Teu Espírito Santo, que a sua mente seja liberada, os seus sonos sejam protegidos pelo Senhor, para que o Senhor traga aviso dos céus para a vida deles e que eles entendam, que haja entendimento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra, Pai, de liberdade sobre a vida de cada um deles, de entendimento, Pai, que a mente deles sejam totalmente curadas e renovadas e que os seus sonhos, as suas visões sejam totalmente dirigidas no Senhor e que eles não andem, Pai, nas ciladas do maligno, nas mentiras satanais, Pai. Eu quero liberar a palavra de cura e de vitória sobre a vida dos seus servos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu quero orar com vocês. Você acordou hoje, talvez tenha tido um sonho. Então, eu quero orar por você e por os sonhos que você já teve e aqueles que você vai ter. Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, eu coloco a vida desse irmão, dessa irmã que nos segue, que nos acompanha nesse tempo de oração, declarando que todos aqueles que querem matar os seus sonhos são impedidos de se aproximar, porque os seus sonhos jamais vão morrer. Todo pesadelo, todo sonho ruim, todo sonho sem interpretação, todo sonho desconexo com a realidade, encontram no Senhor um local de discernimento. Quero pedir que o Senhor dê para os teus filhos dessa inteligência, dessa sabedoria bíblica, para que eles possam olhar para os sonhos como visões que o Senhor dá, em nome de Jesus. Muitas pessoas, Pai, vão ser, vão ter ciúmes, vão traí-los, podem oferecer uma oposição, uma antipatia. São inimigos que a tua palavra chama de gratuitos, mas eu quero colocar uma barreira, um impedimento, com o sangue da cruz entre a vida desses irmãos, dessas irmãs, e todos esses inimigos espirituais do Senhor Jesus Cristo. Quero colocar os sonhos de poder que o Senhor tem dado, os sonhos que levam o impossível, debaixo das tuas mãos poderosas. Eu quero colocar os sonhos que são maus, também debaixo da tua autoridade, e que eles possam ir muito além daquilo que são os sonhos que o Senhor tem para eles. Não deixe os teus filhos negociar os planos e objetivos do Senhor. Não deixe ninguém comprar aquilo que o Senhor tem de melhor, e nem destruir os sonhos que são protegidos pelo Senhor. Eu os abençoo assim nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se você não nos segue, aproveite e aí, e se inscreva no canal Oswaldo Lobo, que temos orado com vocês todas as manhãs, às seis da manhã. Nós temos colocado mensagens na área de libertação, batalha espiritual, guerra espiritual, cura da alma, no canal Oswaldo Lobo. Então, se inscreva, deixe o teu like e aperta o sininho. Se você não apertar o sininho, e você não recebe as nossas comunicações, você não recebe as nossas recomendações. Lembre-se que temos ensinado sobre libertação e guerra espiritual há muitos anos. Se você quiser aprofundar nessa área, temos cursos. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade, que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exo do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe.